Bom dia, gente! Como é que vocês estão, meus queridos? Hoje eu vim aqui falar por uma coisa que talvez... Ah, pra quem tá aí no Brasil, pergunte-me O que que essa bicha tá falando, gente? De que companhia é essa? Em particular, vim falar de uma aqui da Inglaterra, que é a Ryanair É uma companhia irlandesa e que, claro, ela voa por toda a Europa Mas tá aprontando bosta, sim, a bosta atrás de bosta E eu não podia deixar de fazer um vídeo pra dar umas dicas pra você Que talvez more aqui na Europa, ou que more aqui na Inglaterra Ou que more na Irlanda, ou que more em qualquer lugar Se você tem um voo aí nos próximos meses Vai a dica pra você dar uma olhadinha nesse vídeo Que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar informações que vão ser super necessárias Porque tá vindo um vulcão de problema aí pra frente Eu espero que esse vídeo consiga mostrar pra vocês aí algumas dicas Do que fazer se vocês, infelizmente, forem um dos passageiros Que vão passar por essas tramóias que a Ryanair nesse exato momento tá aprontando Então, gente, eu decidi fazer esse vídeo não só por causa de tudo que tá acontecendo com a Ryanair Mas também por todas as cagadas que a Ryanair já aprontou comigo Sim, senhora, se você que está vendo esse vídeo trabalha pra Ryanair Eu quero só deixar claro Já passei por altas muvucas com a Ryanair E claro, não só eu, como várias pessoas hoje em dia passam problemas aqui na Europa, gente Ela vai cancelar mais de 2 mil lugares dentro dos aviões nesses próximos dois meses E não, infelizmente, isso tá acontecendo porque eles deram férias pra quase todos os pilotos E agora não tem gente pra pilotar os aviões Eles estão oferecendo, pra vocês verem qual o babado e o tamanho do babado no momento Eles estão oferecendo 12 mil libras Isso é mais ou menos 48 mil reais Pros pilotos que puderem trabalhar nos próximos 10 dias Assim, eles estão desesperados Porque realmente acho que vão perder muito dinheiro em questão E não só muito dinheiro, como vão também conseguir muita dor de cabeça Porque tem gente que vai ficar louca pelo cancelamento dos voos Tem umas dicas maravilhosas que podem te ajudar, pelo menos, a recompensar a dor de cabeça que você vai sentir A primeira dica, gente, é se o seu voo for cancelado Uma das coisas que tem que acontecer se o seu voo pela Ryanair for cancelado Duas semanas antes, você vai ter que receber um e-mail E também uma mensagem no seu telefone Porque, como você sabe, você vai comprar a sua passagem Você tem que pôr lá o seu e-mail e o seu telefone Eles são obrigados a mandar um e-mail pra você E também uma mensagem de emergência pelo seu telefone Informando que o seu voo está sendo cancelado A partir do momento que vocês receberam essa mensagem, gente E receberam esse e-mail Vocês têm duas opções pra tentar consertar a cagada da Ryanair A primeira é receber o reembolso do dinheiro Isso quer dizer, vocês vão receber todo o dinheiro em full Vocês vão receber todo o dinheiro que vocês gastaram Com a compra da passagem Isso vai vir pelo mesmo cartão que vocês compraram a passagem A segunda opção, gente, que vocês podem utilizar É remarcar essa passagem Uma das coisas que é importante se vocês forem remarcar a passagem É que vocês não precisam pagar mais nada Isso é todo, qualquer tipo de situação Ou qualquer tipo de mudança na passagem Por causa do cancelamento Isso é custo todo da Ryanair Então, se em algum momento vocês estiverem passando por uma situação No aeroporto onde houve um cancelamento E eles quiserem cobrar alguma taxa de vocês Vocês batam o pé e não paguem Porque vocês não são obrigados a pagar nada mais pela passagem Sim? Então, fiquem ligados nisso Porque a Ryanair é espertinha E ela gosta de, nesses momentos de desespero Tentar tirar mais dinheiro de vocês Se vocês decidirem fazer a remarcação do voo No e-mail que vocês vão receber da Ryanair Vai ter um link lá No e-mail, dizendo Clique aqui pra remarcar, né? Vocês simplesmente vão clicar lá E vai estar todos os voos disponíveis Pro destino que vocês estão querendo ir Lembrando, gente, que vocês não precisam pagar mais nada por isso Uma outra situação que é muito importante vocês saberem também Muitas pessoas que vão de férias Que perdem o voo O seguro de viagens com certeza vai rebolsar esse dinheiro pra vocês Tô guspindo, olha Acaba perdendo as férias que estavam programadas Em questão de hotel De turismo que foi pago De carro que foi alugado Não existe uma lei ainda Que faça, que obrigue a Ryanair A arcar com esse dinheiro Assim, eu estive dando uma olhada dentro da internet Entrei dentro do website da Ryanair Não existe uma lei Que obrigue eles A pagar nenhum tipo de custo extra Que vocês tiveram Por causa do cancelamento Uma das sugestões que eu dou pra vocês É que se vocês têm seguro de viagem Vocês entrem com o seguro de viagem A qualquer momento que vocês estiverem fazendo uma viagem com a Ryanair E uma situação dessas acontecer Não se esqueçam Guardem todos os recibos E quando eu digo todos os recibos Eu tô falando todos os recibos Tipo, se vocês alugaram um carro Um hotel Algum turismo que vocês fizeram Que vocês perderam o dinheiro Porque o voo foi cancelado E vocês não chegaram a tempo Guardem tudo Porque o seguro da viagem Ele vai reembolsar tudo Mas é a primeira coisa que ele vai pedir São todos os recibos dos custos que vocês tiveram Não adianta simplesmente vocês escreverem lá Porque vocês têm que comprovar Pro seguro de viagem Uma das coisas que é importante vocês saberem E que eu acho que é um lado positivo No meio dessa bosta toda É que vocês têm direito A receber uma compensação da Ryanair Mesmo que vocês recebam o reembolso da passagem Ou mesmo que vocês remarquem a passagem Não importa qual das opções que vocês tenham Vocês têm direito A uma compensação Pelo problema Que a Ryanair causou pra vocês Então eu vou explicar um pouquinho Só pra vocês saberem Quais são os motivos E como que vocês podem Entrar com o processo Então se vocês receberam O e-mail Em duas semanas antes do voo Pra cancelar o seu voo Vocês podem vir a receber De 125 libras Até 400 libras Estou dizendo que vocês vão receber Esse valor Gente Poderá vir a ser Entre esses dois valores Isso depende muito da distância Da onde vocês estão indo E da quantidade de voos Que tinha pra aquele lugar Então assim Vocês podem tentar Entrar com a compensação De uma forma ou de outra Vocês vão estar recebendo Dinheiro da Ryanair Eu não posso garantir pra vocês É claro O quanto vocês vão estar recebendo Outra coisa também Que vocês podem Entrar com o pedido de compensação Causado pela Ryanair É se vocês forem chegar Mais de quatro horas Depois do horário previsto Do voo de vocês Vamos supor por exemplo Que vocês compraram um voo Pra Roma Que era pra chegar lá Às duas horas da tarde E vocês vão chegar lá Às seis horas da tarde Por causa do cancelamento E da remarcação deles Vocês têm direito A entrar com o pedido De compensação Que pode chegar De 250 Até 500 libras Então Pra vocês Que querem saber Mais informação sobre isso Isso pode ser feito Até os últimos seis meses Então assim Se vocês passaram Por essa situação Seis meses Até seis meses atrás Vocês também podem Estar tentando adquirir Esse dinheiro Eu vou deixar o link É o it.co.uk Eu vou deixar o link Embaixo desse vídeo Pra vocês entrarem Quando vocês entrarem lá Fizerem o login E colocarem todos os detalhes Que eles estão pedindo Sobre a viagem de vocês Automaticamente O website vai mandar Pra Ryanair Uma cópia Do documento Pra Ryanair E vai abrir o processo Pra vocês estarem recebendo Esse dinheiro Tá bom? Então qualquer problema Que vocês tiveram Nos últimos seis meses Ou que vocês podem vir a ter No futuro Fiquem espertos Outra hipótese, gente É vocês entrarem diretamente No website da Ryanair Vocês vão procurar Um link que se chama Contactform.ryonair.com Vocês vão procurar No lado esquerdo Tem um botão Que se chama EU261 Ou EU261 E que diz Disruption Compensation Vocês vão clicar lá E vai ter um outro Um outro documento Onde vocês vão colocar Toda a informação Do voo de vocês E isso vai diretamente Pra Ryanair A pegar a informação E já dar entrada No processo Pra vocês também E a última dica, gente E essa, assim Eu acho que parece Parece boba Mas é uma das mais importantes Nesse exato momento Com tudo que eu acabei De falar pra vocês O que tá causando Mais problema Também É quando você vai Ligar pra Ryanair Pra reclamar Sobre o seu voo Ou pra reclamar Sobre algum problema Que tá acontecendo No seu voo Sim Existem dois telefones Dois números de telefones Que você pode ligar Eu tô falando sobre isso Gente, porque uma das reportagens Que tá aí em todo lugar Da Inglaterra E eu não acho Que é só da Inglaterra De toda a Europa Tem um número de telefone Que começa com 0871 Gente, esse número de telefone Ele não é gratuito Então tem pessoas Que tão pagando De 25 a 40 libras Por ligação Isso quer dizer Isso vai aí Quase 120 reais Pra ficarem no telefone À espera de uma solução E que infelizmente Vocês não vão conseguir solução Eles deixam vocês ali esperando E cobram o dinheiro de vocês Então em qualquer momento Que vocês forem ligar Pra Ryanair Vocês tenham muito cuidado E não liguem Pro 0871 Sim Esse é os quatro números Eu vou colocar o número Aqui embaixo também Desse vídeo Sim, tá aparecendo aí agora Vocês não liguem Pra esse número Porque ele vai cobrar Dinheiro de vocês Automaticamente Assim que vocês começarem Ele pode vir cobrar Até 13 pences Por minuto De você estar ali esperando E posso garantir Pra vocês Vocês não vão resolver Porra nenhuma Porque eu liguei pro número Antes de fazer esse vídeo E você fica esperando Um tempão Ninguém fala com vocês O número que eu aconselho Vocês a ligarem Gente, ele começa Com 0330 Eu vou colocar aqui embaixo Também, ó Tá aparecendo aí agora É esse o telefone Qualquer problema Ou qualquer situação Que vocês tiverem Com a Ryanair Vocês liguem pra esse número Esse número Ele cobra o preço local Da região que vocês estão Indiferente se vocês estão Aqui na Inglaterra Se estão em Espanha Se estão em Portugal Liguem pra esse número Porque esse número Cobra o valor local Do país Então, assim Tenham muito cuidado com isso Porque é uma das coisas Que, assim, muita gente Tá reclamando Que depois de não Resolverem o problema Com a Ryanair Na conta telefone Ainda vem uma conta De 100 libras Por causa de uma ligação Que você ficou aí 40 minutos esperando Eu espero realmente Que vocês tenham gostado Do vídeo, gente Posso garantir E se você comprou Uma passagem Pra nos próximos dois meses Estarem viajando Com a Ryanair Gente, fica esperto Vai dar uma olhada Na sua viagem Porque vai vir Tá vindo uma montanha Uma avalanche De problemas com a Ryanair No momento Entendeu? Eles não tem pilotos Eles estão cancelando Vários voos E o seu, infelizmente Pode ser um deles Então, assim Fique ligado Entendeu? Se você realmente É uma dessas pessoas Eu espero que esse vídeo Tenha ajudado você Sim Eu fico por aqui Vai lá dar um gostei No canal Se inscreva no canal Me segue no Twitter Me segue no Instagram Me segue no Facebook Gente, me segue Sim Ó Um beijo pra vocês E a gente se vê No próximo vídeo Ha! Tchau 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 Tchau